Boa tarde, pessoas queridas, eu sou o Bralo Jorzela, começando mais uma live. Boa noite para quem estiver vendo gravado, bom dia para quem estiver vendo gravado, e para todo mundo que está entrando. Bom, hoje farei uma live com uma convidada muito especial, que inclusive veio através da enquete que eu fiz, perguntando quem vocês gostariam que eu chamasse para uma live. E aí, a pessoa que foi mais votada foi a Bia, que é quem estará hoje comigo na live. E a Bia, eu já gosto muito dela faz tempo, a minha amiga, médica obstetra. A gente já conversa há muito tempo sobre partos, sobre obstetrícia. A gente, a princípio, se conheceu através de indicação de amigos pela internet, mas aí um acabou acompanhando o outro, e depois a gente acabou se conhecendo pessoalmente aqui em São Paulo, no Cia Parto, peguei bastante amizade com ela. Admiro muito ela, a maneira de ela trabalhar, a gente tem pensamentos muito parecidos, né? Tanto que a gente vê que tem muitos seguidores aí que são seguidores meus e dela, né? Porque as nossas ideias batem bastante em relação a muitas coisas. Bom, e aí eu convidei a Bia para falar sobre a situação dos partos, né? Eu estou em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, e são as duas cidades mais acometidas pelo número de casos de infecção pelo Covid-19. Então, calhou de vocês terem escolhido a Bia e, ao mesmo tempo, ela estar no Rio de Janeiro. Então, eu resolvi colocar esse assunto em pauta, que é como que está a situação aqui em São Paulo, como que está a situação no Rio de Janeiro, até porque isso tudo pode ser refletido, né? Em relação a todas as outras cidades e como as coisas vão acontecer posteriormente nas outras cidades, já que a epidemia começou mais forte em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a tendência é que pelo Brasil todo ela se alastre, né? Infelizmente. Bom, então a Bia já deve estar aqui me esperando para entrar. A Bia, ela é uma médica obstetra formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez a residência nessa mesma universidade e no Hospital Universitário Graf e Ginle, em 2013. Bom, deixa eu achar a Bia aqui. Está aqui. Entrando. Estou lá. Oi, Bia. Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda à minha live, que agora passou a ser semanal, toda segunda-feira às 17 horas. Estou virando quase um apresentador de programa aqui, Bia. Você profissionalizou, né? Eu estou achando super chique ter sido convidada. Pois é. E você foi convidada, inclusive, na enquete, né? Que eu te mandei. Você viu tanta gente que falou Chama a Bia, chama a Bia, chama a Bia, chama a Bia. Falei, pronto. A Bia é a pessoa. Eu já pensava em te chamar em outras ocasiões, mas aí, nessa vez, calhou, né? De dar certo, inclusive, com essa enquete que eu fiz, né? Achei muito legal. Legal. Fico feliz de você ter aceitado. E, como eu falei na introdução, a gente já conversa muito, né, Bia? Sobre partos, né? A gente troca angústias, inclusive, né? Meu, estou com um caso assim aqui, e aí, e tal. E daí a coisa vai. Se ajuda, né? E não só nós dois, assim como uma turma de outros obstetras também que trabalha com a humanização do parto e que temos grupos aí no WhatsApp. Cada um tem seus grupos, tal. A gente tem um grupo em comum aí, que, inclusive, você me convidou para esse grupo, né? Que daí a gente acaba trocando casos ali, discutindo e um apoiando o outro, né? E assim a gente não está sozinho, né? Exatamente. E nessa hora de epidemia, mais ainda, né? Uma pessoa para fortalecer outra, um grupo para fortalecer todo mundo. E a gente se manter unido em uma causa, né? Em uma ideia, em uma ideologia em relação à assistência ao parto. E não poderia ser diferente agora nessa epidemia de coronavírus, né? Bom, eu já te apresentei um pouquinho. Falei que você é formada no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas, para quem não te conhece ainda, fala um pouco de você. O que você pensa em relação à obstetrícia? Por que você trabalha nessa história de parto urbanizado? Como é que você entrou nisso aí? Me conta aí, Bia. Como é que eu entrei nisso? Engraçado, muita gente me pergunta como eu entrei nisso, né? Se eu sempre quis obstetrícia, se medicina sempre foi meu sonho, eu sempre falo que não. Não tem momentização nenhuma. Nunca foi nada disso. Eu não sabia o que eu queria até prestar vestibular. Eu decidi em cima da hora que eu estava em dúvida entre engenharia e medicina. Fui para a medicina. Amei. Amei a faculdade de medicina. Eu ia fazer neuro até o 12º período e mudei no 12º período. Eu sou libriana, tá? Então, explica muita coisa. E aí, eu vi que lidar com a morte, lidar com o sofrimento, lidar com pessoas mal o tempo todo e você não poder fazer nada a esse respeito me angustiava muito. E aí, eu queria uma área em que eu pudesse atuar de diferentes frentes. Eu não sabia o que eu queria, tá? A humanização não existia para mim. E aí, eu queria operar, eu queria clinicar, eu queria fazer exame se eu quisesse, eu queria fazer só clínica ou só cirurgia. Eu não sabia o que eu queria. Aí, eu vi que GEO, eu gostava do internato de GEO e falei, ah, vou fazer esse negócio para ver se eu gosto. E gostei. Gostei muito, me apaixonei. Dei sorte, né? E aí, no R1, já me foram mostrados alguns caminhos. E aí, eu vi que muita coisa, a minha ficha foi caindo a respeito de muita coisa, muita prática errada, muita prática intervencionista demais e arriscada demais para a mãe e para o bebê. E aí, eu comecei a juntar a lei com o CRE, né? O Tico e o Tepo começaram a interagir, assim. Eu comecei a pensar, gente, mas não é possível. Isso não faz sentido. Mas isso daqui faz sentido. O que esse cara aqui está falando que faz sentido. Aí, eu fui ler. E aí, eu fui buscar a informação. Porque a gente só aprende, a gente só evolui na vida buscando e não ouvindo de alguém. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, você não tem que acreditar piamente no que eu estou dizendo, no que o Braulio está dizendo, no que é fulano está dizendo. Se você acredita piamente em alguém, é muito mais fácil de você ser enganada em qualquer área da sua vida. Em obstetrícia, então, obstetrícia é um prato cheio. Você é enganado o tempo inteiro. Então, se você busca a informação, você tem muito mais chance de trilhar um caminho melhor em qualquer área da vida, né? E aí, eu comecei a estudar e a seguir. E fui ajudada, obviamente. Eu dei bastante sorte também. Que bom. E isso que você está falando vale para todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive, muitos casais que acompanham conosco e depois tem o parto humanizado e tiveram que procurar vários caminhos até chegar nisso. Fala, Braulio, depois disso, agora até para arrumar meu carro, eu procuro um mecânico humanizado. Eu vou lá, eu vejo aquele mecânico dá aquela olhadinha e fala assim, ah, não, tem que trocar a bateria, tem que trocar o motor. Eu falo, não, esse cara é o cesarista da mecânica, né? Vamos não examinar o carro, vamos entender o que está acontecendo no carro, ver se aquela pecinha se trocar, apertar um parafuso já resolve, né? E isso vale, né, desde corpo humano até máquinas, até tudo. Então, a gente vai procurando caminhos humanizados aí em todos os lugares, né? E se a gente for pegar a conceituação do que é a humanização hoje para a gente, que a gente vai unir alguns pontos fortes, né? No caso, humanização é o protagonismo do ser humano, né? E no parto, o protagonismo da mulher, né? E aí, esse protagonismo é embasado em evidências científicas e é embasado em pessoas que conhecem essa evidência científica, né? Isso vale para o parto, né? No parto, a gente vai falar da mulher das evidências científicas obstétricas e de uma equipe obstétrica embasadas nessas. Se eu for falar do carro ou de fazer comida ou de qualquer outra coisa, vale a mesma coisa. O ser humano é o protagonista daquilo, né? A pessoa que leva o carro para consertar ou a pessoa que vai no restaurante comer, ele é o protagonista daquilo, né? E aí, você vai ter pessoas embasadas em evidência para fazer aquilo funcionar e as evidências sendo produzidas continuamente para embasar aquilo que está sendo feito, né? Então, porque muita gente... Desculpa. Pegando a mesma analogia da mecânica, o mecânico humanizado, ele vai te mostrar opções, ele vai te dar os caminhos, ele vai falar, olha, essa peça aqui está ruim. Eu posso ou trocar, custa 10 mil reais, mas você vai ter mais 10 anos aí de vida com o carro. Mas, se você não estiver podendo agora, por exemplo, eu consigo fazer um cambalacho aqui com essa peça, vai te custar 1.500. mas daqui a 6 meses, você vai quebrar na estrada. Aí, eu vou decidir o que eu posso fazer, o que eu prefiro fazer. O risco que eu posso tomar. Esse é o protagonismo, né? Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E humanização é o protagonismo do ser humano, né? Longe de ser, voltar para a época das cavernas, porque o ser humano, ele evoluiu, né? Tanto que a gente utiliza tecnologia para muita coisa, inclusive agora, estamos utilizando uma baita tecnologia. Então, a tecnologia inventada pelo ser humano também é humanizar, né? Só que se a gente passa do ponto, né? Se a gente utiliza a tecnologia com fins ruins ou até mesmo a gente passa do ponto em relação a essa utilização, a gente acaba desumanizando, porque você vai para a parte de maquinizar as coisas e não humanizar as coisas, né? Que é o caso da obstetrícia, quando a coisa vai para o lado só da tecnologia, né? Ah, não, temos tecnologia hoje, vamos fazer cesárea em todo mundo e acabou, né? Ou seja, você deixa os indivíduos dentro da gaveta ali e esquece e você está pensando na tecnologia, no hospital, se o médico vai dormir ou não vai, né? Ou seja, você não está humanizando o protagonista real da história que é quem está sendo atendido, né? Se eu quisesse se não vir, eu fazia neuro, né? Não, claro, se quisesse dormir e tem várias áreas que dá para dormir, outras não, né? E não só dentro da medicina, né? Tem pessoas da área de segurança que vão trabalhar na madrugada, pessoas da área de alimentação quando trabalhar na madrugada e dentro da medicina tem gente que vai dormir, por exemplo, a dermatologista, ela fala, não, eu quero fazer dermato para ter uma qualidade de vida e vou ficar lá, eu não vou ser acordado nenhuma vez às três horas da manhã por uma bolha assassina que está me pegando aqui e que vai estourar agora, né? E tudo bem, cada um tem, né? E a gente precisa que tenha essa diversidade dentro da medicina e dentro de todas as áreas também, né? Bom, Bia, eu quero saber como é que está a coisa aí no Rio, o que você já percebeu de diferenças em relação a protocolos hospitalares, o que você está vendo no lugar onde você atende, eu sei que você atende na Perinatal, no Rio, um lugar, e aí, me fala primeiro do lugar que você está atendendo, você já percebeu diferenças, como é que estão as réguas? Eu vou falar do lugar que eu estou atendendo, o lugar que eu estou atendendo que é a Perinatal, já fez um post hoje, a situação do Rio de Janeiro está muito confusa, está muito heterogênea ainda, no lugar em que eu estou atendendo, chegaram a proibir já doulas fotógrafas, acompanhantes, não, acompanhantes não proibir não, visita, e, então, visita foi a primeira coisa que cortaram, porque eu sou super a favor, eu acho que lá, quanto menos pessoas visitando o hospital, com 15 parentes e amigos lá do inferno visitando a justante que acabou de parir. E olha só, que isso valia antes também, só que a gente não era ouvido, sempre valeu. Isso é ótimo, porque não necessariamente precisa visitas na maternidade, o parto é um negócio tão íntimo das pessoas ali, não é necessário essa exposição toda, virar uma vitrine, o parto acaba virando uma vitrine para pessoas visitarem, e essa epidemia está ensinando isso, não vão visitar e está tudo certo e vai ficar tudo bem com o casal e com o bebê, é, a gente vai aprender. E não precisa visitar na maternidade, não é rede de apoio, está no hospital ainda, já tem suporte estrutural do hospital, não precisa de visita nenhuma. Enfim, isso eu super concordei. Com relação ao fotógrafo no parto, embora eu ache uma pena, parta meu coração, eu gosto muito de ver depois os vídeos, tem cada vídeo sensacional, a mulher se planejou toda para ter aquele vídeo, é o sonho da vida dela, mas assim, é mais uma pessoa que, bem ou mal, não é fundamental, não é um elemento fundamental para o parto, não é. É um extra, é maravilhoso, mas é um extra. E foram as primeiras coisas que cortaram. Nessa mesmo bolo, eles cortaram a doula também. Daí, eu tive até o... Pois é, eu tive uma treta, foram duas tretas. A primeira, acho que foi a semana passada, foi com uma doula aqui do Rio, conhecida também. E a gestante, eu sempre removo a gestante bem avançada, quase parindo, em fase ativa avançada, um expulsivo até. E a mulher estava expulsivo e queriam barrar a doula, o segurança queria barrar a doula. E aí, eu não tinha tempo de discutir de maneira tão amigável, né? Eu já estava com pressa, não queria ficar discutindo na frente da mulher. A única coisa que eu falei foi, olha só, existe uma lei, meu senhor, uma lei municipal e estadual. Se o senhor quiser infringir a lei, agarre o braço da doula, prenda ela, mas eu chamarei a polícia. Ou se o senhor julgar, melhor o senhor, chame a polícia e vamos ver se a polícia infringe a lei e vai de acordo com as normas da maternidade. Ele ficou com o olho desse tamanho assim, falando, fez assim. Tadinho, ele está obedecendo ordens, mas eu para ser rádio... Sim, claro, claro. E muitas vezes, essas ordens acabam sendo distorcidas, né? Aqui em São Paulo, daqui a pouco eu vou comentar melhor, mas teve distorções aí que o diretor falou uma coisa, entenderam outra e aí acabaram barrando doulas e depois falaram, não, 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 a doula pode entrar. Então, às vezes, tem mesmo ordens que acabam sendo distorcidas, mas lógico, o guarda está ali fazendo o papel dele, né? E ele nem sabe, coitado, nem sabe a função da doula, nem sabe o que está acontecendo, né? Eu também. E aí, a segunda... Aí eu subi, o parto foi ótimo, ok? E ainda a segunda situação foram dois dias depois. Não tinha doula, essa gestante não tinha doula e era uma emergência, era um segundo parto normal, a minha enfermeira chegou na casa da mulher, tocou, estava com oito, bebi assim, tentando entrar na pélvico córmico, tocou o cotovelo, assim, tentando, estava até baixo o bebê. E aí, ela removeu rápido, a gente chegou rápido, confirmou por ultra rápido e eu estava subindo para o centro cirúrgico para operar, a mulher contraindo muito, vieram a moça da recepção e o segurança barrar a gente no elevador, travaram o elevador com uma lixeira e falaram, não, doula não pode, doula não pode. Essa gestante nem tinha doula. Quem estava era a minha enfermeira, da minha equipe, é a Gisele, ela está aqui olhando a gente. E aí, a gente, não, não tem doula, não tem doula, é emergência. Aquela coisa assim, a mulher contraindo na cadeira de rodas, a mulher gritou, ela gritou, fecha essa merda, gritando, fecha aí, não tem ninguém, não tem doula aqui, gritando, foi um barraco. A minha enfermeira chutou a gente que era para fora e eles continuando barrando o elevador até que eu falei, minha senhora, é cesariana em emergência, tem risco de vida aqui, você vai operar por mim? Se a senhora for operar por mim, eu vou embora, pode subir, um doula sem doula. Estou dizendo que não tem, aí foi barraco, dessa vez foi barraco. E aí, dias depois, a Pera e Natal postou que doulas estavam sendo permitidas. Então, depois de um posto também que eu fiz, explicitei a lei, coloquei a lei ali, coloquei a multa, que se não me engano, agora que eu consultei, era de R$ 1.600,00 caso se impedisse a participação da doula em todo o processo. E aí, agora liberaram as doulas. Mas seguem proibidas visitas e fotógrafos. E fotógrafos. Só pode o pai. Só pode o pai e a doula. É isso. Certo. Aqui eu concordo. Beleza. Agora eu acho. Bom, aqui em São Paulo, eu atendo preferencialmente no Einstein hoje em dia, mas eu atendo também no Samaritano. E no Samaritano é um hospital que ainda está bem brando a coisa. Então, lá está permitido. Não mudou nada realmente por enquanto. Sim, aliás, mudou sim. É uma recomendação de não ter visitas, mas não é uma proibição. E eu emendo no que você falou, também concordo de não ter visitas. Já no Einstein tem uma limitação para entrar cinco pessoas da equipe. Essa é a regra, porque antes era ilimitado. Então, nessas cinco pessoas cabe o médico obstetra, enfermeiro obstetra, pediatra, cabe a doula se precisar de um anestesista. Então, cabe todo mundo aí, está tudo bem. A grande questão, e assim, teve outras maternidades que eu não frequento, mas que a gente está nos grupos aí, a gente vê, por exemplo, o grupo Santa Joana e Promatre, que eles primeiro proibiram a doula e depois, por demanda das mulheres, por reclamação das mulheres, eles foram lá e liberaram a doula. Aí, por algum momento, ontem ou antes de ontem, eles proibiram a obstetriz de entrar também, mas depois voltaram atrás. Ou seja, as coisas estão se organizando, as pessoas não sabem direito o que fazer. Mas uma coisa que eu gosto de falar sempre, Bia, é assim, eu vi até um comentário que passou aqui, a pessoa falou assim, ah, eu não ligo de ter doula no meu parto. A grande questão é a seguinte, em primeiro lugar, a gente pensar o que é fundamental para um parto, o que tem que ter no mínimo para um parto, e no mínimo para um parto é ter uma mãe e um bebê, esse é o mínimo, no parto. A mulher pode parir sozinha numa ilha deserta, ela pode parir sozinha numa ilha deserta. Então, não tem um mínimo em termos de, ah, pessoas que tem que ter. Legal, mas se a gente for entrar para o lado da segurança, aí eu sempre falo, é bom que tenha pelo menos duas pessoas, isso independente do local do parto, que tenha duas pessoas, uma que saiba cuidar da mãe e outra do bebê, e o mínimo cuidado da mãe seria uma enfermeira obstetra, uma obstetriz, e o mínimo cuidado do bebê seria uma enfermeira neonatal. E aí, tem uma terceira pessoa aí que atua no apoio da dor, de alívio de dor, que no caso é a doula, então essa tria de cuidar da mãe, cuidar do bebê e cuidar da dor é que forma uma equipe muito legal para um parto, se ele for um parto domiciliar, esse trio aqui está legal, se ele for um parto hospitalar, vai ter que ter um outro trio de retaguarda para esses três aqui, a retaguarda da enfermeira obstetra, que é o médico obstetra, a retaguarda da enfermeira neonatal, que é o pediatra neonatal, e a retaguarda da doula, que é o anestesista. Até uso essa forma de explicar para as pessoas entenderem a diferença entre doula e obstetriz. Eu falo assim, a obstetriz é o obstetra natural, a doula é o anestesista natural, fica uma forma mais fácil de entender. E as pessoas que entendem essa função da doula, param de achar que doula é supérflua. E outra, tem mulheres que podem ser que não precisam de doula realmente, sim, legal, mas é a mulher que vai decidir que ela não precisa de doula. É a mulher que vai... Bom, o meu está funcionando aqui. Bom, tem mulheres que não vão precisar de doula, né? E está travado para todo mundo aí, gente? Deixa eu ver aqui, quem que travou? Porque eu não sei quem que travou. Estou esperando a Bia voltar, porque eu não sei se eu estou falando e vocês estão ouvindo ou não. Bom, acho que a Bia que travou, porque os comentários estão rolando aqui. tem mulheres que... Bom, a Bia manda convite aí de novo. Tem mulheres que não vão precisar de doula, tem mulheres que não vão precisar da enfermeira neonatal, tem mulheres que não vão precisar da enfermeira obstetra. Não tem uma regra, né? A grande questão é que tem pessoas para ajudar essa mulher, né? E o acompanhante é fundamental pela escolha da mulher nessa participação. Por isso que nós da Reúna, Reúna é a rede de humanização do nascimento. Enquanto a Bia volta aí, se vocês quiserem depois seguir a Reúna, reuna.org.br é o site, tá? E o Instagram da Reúna é Reúna Brasil, Reúna escreve R-E-H-U-N-A. Nós da Reúna, acho que a Bia pediu de novo aqui. Nós da Reúna apoiamos a decisão da proibição de visitas e fotógrafos e somos a favor da manutenção da presença de acompanhantes e doulas, porque são pessoas fundamentais no processo todo. Voltei. Voltou. Legal, Bia. Eu estava dizendo aqui da Reúna e que a Reúna ela apoia a proibição de visitas e fotógrafos e que ela apoia a manutenção da doula e do acompanhante, porque são pessoas parte do processo, né? E é a mulher que tem que definir quem vai estar ou não, né? A pessoa que fala eu não preciso de doula, beleza, e assim por diante. E isso independente de ser particular ou no SUS, porque o fato de ser uma maternidade do SUS ou particular só muda quem paga, né? Se é o Estado que paga ou se é o convênio que paga ou se é a mulher que paga. Só que as regras têm que ser as mesmas. As regras têm que ser as mesmas porque se o protagonismo é do sujeito, é da mulher, né? Não importa quem está pagando. O pagamento é outra coisa. A gente vai ver quem que vai bancar essa história aí. Mas essas regras elas têm que valer para todas, né? Então, e outra, né? Eu vi que a Marina falou assim, e o pai? Na verdade, assim, o acompanhante é quem a mulher quiser. Pode ser que seja o pai, pode ser que seja a mãe dela, pode ser que seja uma amiga, ou se ela falar eu não quero acompanhante, é ela que tem que definir isso de não querer acompanhante, né? Então, acho que a gente está bem alinhado nessa questão, né, Bia? E São Paulo e Rio está acontecendo a mesma coisa, meio que uma bagunça, decidem uma coisa, volta atrás e tal, mas pegando, já que eu falei de evidências científicas, recomendações e tudo mais, se a gente pegar as recomendações do Royal College, que é o inglês, do American College, que é o americano, assim como da OMS, eles recomendam a manutenção de acompanhantes no parto e de doulas no parto, né? E a Reúna Brasil também bate nessa tecla, né? Parece que você está sem som? Então, fala alguma coisa aí. Você está ouvindo? Ah, não, estou ouvindo, estou ouvindo. Então, essa aqui é, bom, ela até colocou a lei aqui do acompanhante, a Projeto Maternal, que é a lei 11.108, de 2005, que é a lei que garante o acompanhante. Eu fiz uma live esses dias com a Valéria Eunice, que é uma advogada super ativista, e ela bateu bem na tecla, até tem no meu feed do Instagram aí, quem quiser ver, tem a lei toda escrita e qual que é a regulamentação e quando a coisa não vai pelo amor, né, Bia? Tipo, a pessoa que não entende, vai pela dor, que é o que você falou. Chama a polícia, chama a polícia e a polícia resolve e faz cumprir a lei. A gente não quer que chegue nesse ponto, né? Eu coloquei exatamente isso no post. Até que surjam novas recomendações de órgãos oficiais, decretos, atos, sei lá o quê, legal, cumpra-se a lei, cumpram-se as leis, né? Tanto estaduais da DOLA para os estados que tenham essa lei, quanto a lei federal do acompanhante. Até que saia algo oficial, eu vou fazer com o que eu falei através da polícia que eu preciso for. Ah, e outra, para derrubar a lei vai longe, hein? Não é fácil que derruba a lei, né? Não é só o estado de emergência ou calamidade que derruba essa lei. Não, mas eu acho que o Ministério, eu não sei, eu sou leiga também, talvez se um advogado saiba dizer melhor, mas eu acho que o Ministério da Saúde pode lançar um decreto ou uma recomendação oficial de proibição à DOLA. Então aí, eu acho que respalda as maternidades particulares do SUS de tirar isso, né? É, mas se o Ministério da Saúde fizer isso, ele vai estar sendo bem incoerente, né? E vai ter muita gente que vai entrar contra, né? O próprio Ministério Público Federal que está super a favor da humanização do parto entra com uma liminar para tentar derrubar. Então vamos esperar que não precise ter essa briga toda, né? Eu acho que não vai ter. Bom, vamos passar as perguntas da turma aqui? Seguinte, gente, quem quiser depois assistir a live, ela fica salva 24 horas aqui no Instagram, tá? E depois ela é compilada e colocada no meu canal do YouTube, que é Braulio Zorzella Obstetra, tá? E também transformada em podcast no Spotify, que aí o canal do Spotify meu é O Parto Que Pariu, é o nome do meu canal do Spotify, né? E aí vocês podem procurar lá pelo Spotify, já tem outras lá que estão em forma de podcast que dá para ir ouvindo por aí conforme o dia vai passando, né? Braulio, como é que está no Suízo em São Paulo? Você tem essa informação? Ou está... Então, ó, onde eu tenho informação é no Amparo Maternal, que é uma das maiores maternidades de São Paulo, né? Que eles proibiram a entrada de doulas. Sim, mas está havendo uma tentativa ali de conversa na administração e a coisa está sendo movida para ver se se para com essa proibição, porque quem proibisse é porque acha que a doula não é fundamental, né? Não entende isso. Então, acaba sendo uma decisão arbitrária de alguém que é diretor de uma instituição sem olhar para o que aquilo pode causar, né? A pessoa pensa assim, ah, a doula não serve muito para muita coisa mesmo, então vamos proibir ela nessa hora, né? Vai mais ou menos por aí, né? E aquela frase é mais do que válida, né? Basta que... Estou editando a frase que eu não sei certinho. Basta que haja uma crise para que os direitos das mulheres sejam mais cerceados do que já são, né? Pois é. Então, eu acho esse um belo exemplo. E tem uma frase que eu gosto também sobre doula, que fala que se doula fosse um remédio, seria antiético não prescrever esse remédio, né? Ou seja, é uma pessoa que é muito fundamental nisso tudo, né? Bom, gente, uma hora antes de começar a live, eu mando aí sempre uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para mim, então eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas agora para ver o que nós vamos responder aqui. Eu vou ver se tem primeiro alguma pergunta específica de São Paulo e Rio, senão nós vamos falar aqui. Tem uma pergunta aqui. Calma aí. Aqui, ó. Essa pergunta aqui eu acho que é interessante. A Cela perguntou o nome dela. Acho que deve ser Marcela. Ainda ter o bebê na... É sua? Você que é a médica dela, né? Não ela que é só paciente. Eu que sou a médica dela. Ainda ter o bebê na banheira por conta do COVID. Vi algo sobre contaminação. Você responde ou eu respondo? Então, eu não sei se ela está perguntando de uma maneira geral ou para pacientes sintomáticas. Para pacientes sintomáticas com suspeita ou confirmação de infecção por COVID, a recomendação, pelo menos pela RCOG, está sendo de sim tentar evitar o parto na banheira. Pensando tanto na contaminação, uma possível contaminação basicamente fecal pelo bebê e também da equipe de saúde que tem que mergulhar a mão. Não tem equipamento de proteção full para a mão do profissional de saúde na banheira e vir a contrair o vírus e espalhar por aí que o vírus é de alta transmissibilidade. Mas para todas as mulheres, não tem essa recomendação de evitar o parto na banheira. É, mas uma coisa que eu acho interessante, Bia, que eu falo sempre isso sobre o parto na banheira, né? Eu sou super a favor, sempre fui, comecei a trabalhar com o parto na banheira em 2010, causava um rebuliço na maternidade que nem tinha banheira, tinha que encher a banheira, levar a mangueira, então eu era o doido da banheira, né? Então eu sempre fui a favor, só que assim, realmente, saíram alguns trabalhos mostrando que aumenta índice de infecção na banheira, independente da era coronavírus, né? Contaminação mesmo por bactérias fecais. Eu mesmo tive quatro casos que eu acompanhei na banheira que tiveram infecção depois, dois foram casos de infecção de pele mesmo, com bolhas, né? e dois foram casos de infecção urinária em bebês meninas que nasceram. E assim, na prática, inclusive no Einstein aqui em São Paulo, é proibido nascer na água por esse motivo. Pode ficar até dez segundos antes de nascer na água e tem que sair da água para nascer, baseado em um trabalho inglês mostrando um índice um pouco aumentado de infecção. Não é que ter na banheira vai ter infecção, mas aumenta um pouco o índice e é aquela história que você falou no começo, a mulher tem que saber riscos, benefícios e ela escolher. Fala, não, beleza, eu já entendi que tem um risco maior de infecção, mas eu quero, né? No caso do coronavírus tem o que você falou, né? O risco da contaminação da equipe, que daí vai além de só o protagonismo da pessoa, mas sim da equipe também, né? Então, eu acho que é importante colocar na balança aí para essas decisões e usar a banheira como um método de alívio de dor é bastante interessante e não mudaria o índice de infecção, porque na hora do trabalho de parto usar a banheira, a equipe não vai ter que enfiar a mão na banheira, o bebê não vai nascer na água. Então, dá para usar no trabalho de parto e não só no momento possível. Posso dar minha opinião? Minha opinião pessoal, nível, recomendação D, assim, nível de violência, nada. Só minha opinião. Para o profissional de saúde, o risco é extremamente baixo de se contaminar, mesmo que a banheira esteja lotada de fezes. O que não foi assim, né? Vai lá, só pesca o bebê, entrega para a mãe, tira a luva, você esfrega a mão na sua cara depois que você... Você não vai lavar a mão? Eu vou lá, você vai lá, lava extensamente a mão, pronto. Eu acho que... Enfim, para o profissional de saúde, eu acho esse risco muito baixo, fora que em determinado momento esse profissional de saúde vai pegar o vírus e provavelmente vai ficar assintomático. Todos vão pegar essa droga desse vírus em algum momento. Para o bebê. Aí, para o bebê, a decisão é materna. O que eu peço se fosse o meu bebê? Sendo o meu bebê, eu estou com suspeito ou confirmação de corona? Eu não vou amamentar, eu não vou ter algum... Ainda que tomando todos aqueles cuidados que a gente viu na aula de Milânia, que a gente leu na RCOG, enfim. Ainda assim, a chance daquele bebê estar suscetível ao vírus por mim ou por qualquer outro não é muito alta? Então, por que aquele bebê não pode ser pescado rapidinho ali da água com um pouquinho de cocô ou sem cocô? Enfim, é aquela coisa que você tem que conversar com a mãe, né? Ela decide. E também são coisas que como não tem uma medicina baseada em evidências desses números ainda, né? Coronavírus e parto na banheira. Vai demorar? Ou nunca vai ter esse número, né? A gente tem que acabar dando as nossas opiniões mesmo porque isso não vai ter um número exato sobre isso, né? Bom, vamos ver outra pergunta aqui. Ó, essa aqui é interessante porque vale a pergunta para São Paulo e vale para o Rio. Aliás, peraí, deixa eu só ver o nome dela antes de falar. É a Renata Conde. Ela pergunta assim, alguma forma de ter alta no mesmo dia do parto? Como é que está aí no Rio isso, Bia? Então, por mim, com certeza, duas, quatro, seis horas após o parto, ou estaticamente falando, daria alta para a mulher. Porque a gente fica algumas horas aqui após o parto. Se não tem uma complicação, não tem por que manter aquela mulher internada. Agora, na pele natal, existem alguns exames que precisam ser feitos no bebê antes da alta. e que eu não sei como que seria essa logística de fazer depois. De não fazer, por exemplo, o teste do coraçãozinho que é feito com 24 horas de vida já sai com esse teste da pele natal na alta. Aí eu não sei como que seria essa logística. Teria que ver com pediatra, teria que ver alguma maneira de flexibilizar isso. Agora, obstetricamente, eu não tenho a menor dúvida. Aqui em São Paulo, o que eu sempre fiz nos partos que a gente chama de parto liso, para quem não sabe o parto liso é aquele que nasceu, acabou, períneo íntegro e está tudo certo, que a maioria das vezes é assim. Nesses partos, eu sempre, independente da época coronavírus ou não, eu já deixo a pessoa de alta da sala de parto. Na sala de parto já está escrito alta lá, daí eu falo para ela, o pediatra que decide a alta com você e com o bebê depois. Então, só que logicamente tem algumas questões burocráticas que as pessoas precisam saber. Os convênios, eles só cobram internação de parto se a pessoa ficar 24 horas internada. Então, se a pessoa tiver uma alta com menos de 24 horas, o convênio pode glosar essa internação, ou seja, aí a pessoa, a maternidade não recebe e depois ela vai cobrar da usuária, ou seja, vai cobrar da mulher. Então, as 24 horas de parto é importante a internação da parte burocrática, mas se você falar, mas eu internei particular, eu posso ir embora? Aí é uma conversa entre você, obstetra e pediatra, se estiver tudo bem. No caso do SUS, por exemplo, não tem essa regra que o SUS não vai pagar a internação de 24 horas. Então, é possível sim alguma maternidade, dependendo de como tiver o volume de partos, porque pode ter alguma cidade que eles fechem alguma maternidade, eu já ouvi falar que Curitiba estão fazendo isso, vai fechar uma maternidade, aí vai ficar só outra, porque daí vão colocar coronavírus naquele hospital. Daí na outra vai ficar só partos, ou seja, você vai dobrar o número de partos naquela maternidade. Então, você pode ter uma rodagem maior dos leitos, então pode ser que eles abram essa sessão para dar alta na hora. Esses exames que a Bia falou, em geral, com 24 horas, se faz o exame do coraçãozinho, do olhinho e da orelhinha, às vezes faz da linguinha também. O único que fica para 48 horas é o exame do pezinho. Então, são cinco exames, quatro dá para fazer ali com 24 e um fica para 48. Então, se houver uma logística para fazer o exame do pezinho fora, aqui em São Paulo, a gente tem feito isso. Tem laboratórios que colhe, tem laboratórios que colhe, tem a PAI que colhe também. Então, é possível fazer esse exame depois. Aí é uma questão de combinar com o pediatra, realmente, cada caso é um caso, tem que ser individualizado. Mas uma coisa que eu acho importante... Oi? E todos os exames? O do coraçãozinho? Então, depende da pediatra, depende da pediatra. Por exemplo, na equipe nossa, a pediatra que faz o exame do coraçãozinho e do olhinho, certo? Se a pediatra combina de ir na casa da pessoa depois do parto, no outro dia, é ela que combina com a pessoa e decide isso, tá? O teste da linguinha e da orelhinha é feito por uma fono, né? Na nossa equipe, a gente tem também a fono que pode ir na casa. Então, é possível que isso seja feito na casa. Só que lembrando que a maioria das pessoas tem convênio. Aí não adianta eu dar alta antes de 24 horas porque o convênio não vai cobrir a internação. Então, é tentar ajustar... Eu não vejo saída, não. Não vejo. É tentar ajustar da melhor forma possível isso tudo. Mas se a gente fosse pensar tirar a parte burocrática financeira da coisa, a pessoa fala assim, ó, dinheiro não é um problema pra mim, ou seja, vamos pensar só na parte clínica, com 6 horas pós-parto daria pra dar alta tranquilamente se tiver tudo bem com a mãe e com o bebê. Até mesmo casos, por exemplo, onde o parto teria sido domiciliar naquele conjunto, a pessoa já ia estar em casa, né? Ela não ia nem ter tido alta. Então, é um caso que daria pra mãe ir embora cedo com certeza. Bom, vamos ver outra pergunta aqui. A Camila Rota tá dizendo minha obstetra desmarcou consulta. Diz que qualquer emergência ia pro hospital. se tá correto? 28 semanas. Como é que você tá fazendo aí, Bia? Como é que estão fazendo com o pré-natal aí? Então, a gente é um ponto muito fora da curva, né? Porque a gente oferece uma assistência pra mulher que a esmagadora maioria não tem acesso, né? Então, não adianta muito a gente falar como que a gente faz, porque a gente consegue manter essa assistência de alguma maneira. Seja online, seja presencial com maior espaçamento, tomando todos aqueles cuidados e tal que a gente já falou. Mas eu tô vendo, eu tô recebendo muita mensagem, muita mensagem de pessoas falando que suas obstetras desmarcaram e pronto. Fecharam o consultório e pronto. Pronto. Você que se vire, não tem orientação nenhuma, não tem nada. O que eu tô fazendo é espaçar a consulta, tudo que dá pra ser espaçado, eu espaço. De quatro semanas pra seis, de aptar, quinzenal, eu ponho três, quatro semanas. Eu tô espaçando sempre. Espaço as consultas pra ninguém se esbarrar no consultório. Eu tô tentando apreviar o tempo de consulta. Você tá atendendo online? Você tá atendendo online também consulta ou não? Também? Eu tô atendendo online não as minhas barrigodonas de pré-natal, mas as pre-concepcional de mulheres que não querem adiar essa consulta. Ou então, pré-natal muito inicial, cinco, seis, sete semanas. As primeiras orientações eu dou online e depois ela volta daqui a seis semanas. Enfim, mas isso a gente consegue manejar as nossas mulheres. Mas eu tô vendo muito por aí médicos de plano de saúde ou do SUS, de clínicas da família ficando completa... A galera tá ficando completamente desassistida. E eu não tenho essa resposta. Assim, o que a pessoa vai fazer? Eu acho que tem que... Se o bebê tá mexendo bem, se é uma gestação de risco habitual, se já tá com o pedido dos exames que tem necessidade imperiosa de serem feitos numa janela de oportunidade, espera quando a pritiva alta. Não tem muito o que fazer. E qualquer emergência é realmente procurar a emergência. Mas que seja verdade, né? Esse tema que eu acho importante, né? Aliás, só uma coisa, você consegue fixar o celular aí, Bia? Tá, peraí, deixa eu tentar. Porque senão a turma do enjoo aí vai começar a ter enjoo de ficar vendo... Eu não consigo ficar parada, eu tenho... Percebe-se. Bom, sobre o pré-natal, uma coisa que eu já falei em outras lives que eu acho que é o seguinte. A questão de isolamento social, né? A gente tem três grupos de pessoas, vamos chamar de grupo A, B e C. O grupo A são as pessoas que ficam totalmente isoladas e não têm contato com o mundo externo, tá? As pessoas do grupo B são as que estão isoladas, porém tem alguém que é... da casa que sai e volta, né? Então, que pode trazer alguma coisa. E tem o grupo C, que é o C de circulando, são pessoas que estão trabalhando e circulando, né? A questão é que o isolamento social todo, né? Quanto mais gente tiver no isolamento, melhor. Vai ter uma turma média ali naquela... na turma B e na turma C, que seja a menor turma, né? Isso aí, a ideia é achatar aquela curva epidemiológica, né? Pra não ter aquele pico lá e sim a gente esticar a curva. Só que uma coisa que a Bia falou e que é importante todo mundo saber é que todo mundo vai pegar coronavírus. Esse é um fato, tá? O coronavírus, ele tem altíssima transmissibilidade. Se você tiver um fone aí, Bia, acho que vai melhorar porque tá dando eco. O coronavírus, ele tem altíssima transmissibilidade, ou seja, ele passa pra todo mundo, né? Só que ele tem uma baixa letalidade, só que quando todo mundo pega ao mesmo tempo, o número absoluto dessa letalidade é alto, por isso a preocupação de todo mundo devido ao abarrotamento dos serviços de saúde. Mas é importante muita gente saber, se estiver ouvindo aqui, se você tiver 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 80 anos, que todas as pessoas vão pegar. A imensa maioria, inclusive dos mais velhos, vai desenvolver resistência sobre aquilo sem nem ter sintomas, tá? Uma turma vai ter sintomas que serão leves e uma turma vai ter sintomas graves. O que acontece é que não pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Essa que é a grande questão. E se a gente estica, se a gente estica essa curva epidemiológica no tempo, nesse meio tempo pode surgir medicação, pode surgir vacinas pra que se resolva isso. Mas a questão toda é não ter o medo absurdo de pegar a doença, ainda mais se você estiver numa faixa etária tranquila e você não tiver comorbidades. E isso vale para todas as médicas e médicos obstetras que estiverem me ouvindo falar aqui. Isso vale pras enfermeiras, isso vale pras doulas, isso vale pra todo mundo, para não ficar com medo de estar no exército da batalha. Nós escolhemos essa profissão e nós estamos no exército. Então nós estamos ali, nós temos que ir e acabou. e vamos nos proteger, vamos fazer tudo que tem que fazer. Aqui na minha casa eu separei tudo. Chega do supermercado, eu lavo até ovo por ovo, eu lavo. Está tudo certinho, tudo separado. Só que a gente sabe que a gente tem que ir para a batalha e a gente está lá. Então eu acho muito ruim essa questão de médicos pararem de atender para Natal e falar, ah não, se vira aí. Por quê? Daí o erro. Aí é que separa realmente quem tem a medicina como essência em relação ao cuidado das pessoas e quem não tem. Só que aí uma coisa... O sistema é obstétrico da gente. É, uma coisa importante... Oi? Não só nós obstétricos, o sistema é obstétrico. Todo mundo, é. E uma coisa que é importante para as mulheres saberem do pré-natal é assim, tem várias coisas que são essenciais do pré-natal e essas coisas têm que continuar acontecendo. Aí você vai ser a pessoa que está no grupo C, C circulando, você vai estar circulando para ir fazer o exame, para ir na consulta e tudo mais, e está tudo bem porque o grupo C tem que ser um grupo baixo de pessoas. Só que as gestantes de final de gestação estão nesse grupo e faz parte de estar nesse grupo. Inclusive elas vão sair de casa para ter o parto, a maioria delas. Então é uma questão de todo mundo entender o que está acontecendo realmente, colocar os medos nos lugares certos, não ficar colocando medo em lugar que não tem que colocar, porque senão vira a pandemia do medo. E aí vai ter uma epidemia de depressão, de pânico e de coisas que não precisa. Bom, próxima pergunta. Só para colocar aqui, olha que legal aí, Bia, um elogio. Oh, que bonitinho. Legal, porque muitas pessoas que já tiveram o parto continuam assistindo mesmo e vão... Tem bastante gente colocando elogios. A gente fica muito feliz, né, Bia? Porque é bom a gente poder também fazer isso que a gente faz de passar informação e as pessoas poderem se sentir confortadas com essas informações. Deixa eu ver o que mais. Oh, essa aqui é uma boa que vale para São Paulo e para o Rio também, a Poliana que está dizendo. Em São Paulo, pode ter parto domiciliar acompanhado com o médico? Seria uma escolha melhor? Primeiro eu vou perguntar para o Rio. E aí, Bia, como é que é parto domiciliar no Rio de Janeiro? Me fala aí. Eu vi essa pergunta e me vieram N questões à cabeça. Como que eu vou começar a responder isso, né? Eu até estava numa live ontem do nada que eu fiz e chamei o chato do nada também e que perguntaram isso. Primeira coisa, no Rio, médico não pode atender parto domiciliar. Não pode. premerge o nosso conselho regional do Rio não permite o médico, a atuação do médico em domicílio. Nem a atuação como backup, ou seja, está com parteira em casa, se tem algum problema, se precisa remover, o médico não pode assumir isso. Então, no Rio, para médico, isso não é uma opção. Isso, já está respondido. Isso não vai mudar agora, pelo menos não mudou agora. Para o Rio, não. Agora, é uma coisa que eu já discuti até com o Fred, a questão do lugar, do papel do médico no parto domiciliar. O parto domiciliar não é apenas para mulheres de risco habitual? Não é para mulheres que precisam mais da gente ou que óbvam para ir no hospital? Não vejo muito porque o parto domiciliar ser com o médico. Eu acho até que poderiam liberar a gente de CB Cup e de equipes que confiamos. Eu não vejo muito médico no papel dentro do domicílio, não. Vejo no hospital com as mulheres que precisam ou escolhem. E eu falei ontem na minha live que tem que ter perfil para a parte domiciliar. Estou com 34 semanas, estou com medo do Covid, estou com medo de pegar o Covid. Ai, meu Deus, quero parar em casa. Do nada. Você sabe que é um parto domiciliar? Uhum. Uhum. Os benefícios, você fez essa escolha de maneira sensata e segura. Ou por medo, né? Ou por medo, ou por desconhecimento. E aí, você passa por tudo que a gente falou. Vai pegar o Covid de qualquer maneira. É grupo C. Então, tem que circular. Tem que circular. Então, aqui em São Paulo, respondendo, não existe uma proibição, tá? Do Conselho de São Paulo, nem do CRM, nem do... E nem da sociedade da SOGESP, que é a Sociedade de Ginecologia Bicetriça, né? Só que o que existe é que o Conselho Federal de Medicina, que é o que rege todos os estados, né? Em relação ao trabalho médico, eles não recomendam o parto domiciliar com médicos, né? Então, alguns estados têm médicos que atendem parto domiciliar, mas dá pra contar nos dedos pessoas que atendem parto domiciliar, porque são pessoas que a pessoa, não o médico que tá ali, a pessoa tem uma vontade, tem um ímpeto e trabalha como parteiro, parteira naquele domicílio, mas ele não vai ter função de médico ali dentro, né? Eu sempre falei aqui, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por parto domiciliar, desde a primeira vez que eu fui na minha vida, sempre foi um negócio que deu vontade de eu nunca mais voltar pro hospital, porque o ambiente do parto domiciliar, ele é completamente outro, só que o papel do parteiro domiciliar, ele não é papel de médico. Inclusive, eu falo isso pras pacientes todas, eu falo assim, se você tá querendo muito um médico no parto em casa, você não tá entendendo o que é parto em casa. Exatamente. E os médicos que vêm me falar, às vezes, falam assim, ai Braulio, puxa, como é que você faz com parto em casa, né? Pra quem não sabe, eu tenho o projeto Obstare, que é um projeto aqui em São Paulo de atualização de médicos em relação à humanização do parto, né? Na primeira turma que foi ano passado, um monte de gente me questionou, eu falo, Braulio, como vocês fazem? Ai meu Deus do céu, se eu aprender parto humanizado, será que eu vou ter que aprender a atender parto em casa? E a minha resposta é, não, fique tranquila, você não precisa aprender parto em casa, você só precisa aprender a receber muito bem uma transferência de parto em casa. Esse é o papel do médico obstetra, sem julgar essa transferência, sem dar apetite porque a pessoa, ah, tá vendo que esteve em casa e não conseguiu, agora você vem aqui pedir minha ajuda? Óbvio que vem pedir sua ajuda, você é a retaguarda pra isso, né? É, esse é o papel. É a mesma coisa que o médico do pronto-socorro chegasse um cara que caiu de bicicleta com a perna estupeada, fala, tá vendo, você foi andar de bicicleta queimando agora você veio aqui no pronto-socorro? Você tá aí pra isso, não tem que reclamar disso, né? Então eu acho que a grande questão do parto em casa é todo mundo entender quais são os critérios pro parto em casa, que é risco habitual, ou seja, que tá tudo bem, parto espontâneo, com o bebê cefálico, que a mulher não teve nem pressão alta nem diabetes, ou seja, que tá indo tudo bem e que o parto seja liso, como eu falei, em casa. E o parto em casa, ele não quer dizer que ele vai terminar em casa, quer dizer que ele começa em casa, mas ele pode terminar no hospital e tem que ter um hospital de retaguarda pra isso, né? Então essa questão do parto em casa não deve ser uma fuga dos hospitais devido ao coronavírus, tá gente? Ele tem que ser... Ele tem que continuar sendo uma escolha consciente em relação ao quero ter em casa porque me sinto mais seguro em casa e por aí vai. Bom, vamos ver mais perguntas. Temos ainda 13 minutos. Vamos falar uma coisa que não seja de coronavírus, mas que serve pra uma dúvida pra muita gente. A Luzia... Não, Luzia... Desculpa. A Luziana Selly. Ou Luzia Nacélia. Ai meu Deus. Luzia Nacélia. Pronto, é isso. Uma hora e 50 minutos do hospital. Quando é a melhor hora de ir para o hospital? O que você costuma falar, Bia? Depende de muita coisa. Nossa, muita coisa. Primeira coisa, é risco habitual ou não é? Vamos partir do princípio que é risco habitual. Tem doula, tem alguma enfermeira obstetra que vai te examinar e ficar fazendo a ausculta fetal, fazendo a vigilância fetal rigorosa em casa? Ou é você? E você e o marido? Aí você tem que pensar em outras coisas. Esses 50 minutos são com transo ou sem transo? São sempre 50 minutos? São constantes? Ou esses 50 minutos são constantes? que viram 4 horas? É o primeiro parto, não é? Em geral, é quando as contrações começam. Você está sozinha, só com o seu marido e é risco habitual. Quando as contrações se estarem já bombando, de maneira regular, ritmada, pelo menos de 4 em 4, 3 em 3 minutos, mantendo-se assim, por 1, 2 horas. Está de 4 em 4, 3 em 3 minutos a 2 horas. Pode ir, que provavelmente não vai nascer no carro e provavelmente não vai estar tão precoce assim. Agora, o titetrista não é matemática, né? É. Eu costumo sempre falar para elas o seguinte, se você tiver as fases do parto, para quem está aqui vendo e não sabe, a gente pode dividir, tem mais de uma didática aí, mas o jeito que eu gosto de colocar é que a gente tem os pródromos, a fase latente, a fase ativa e a fase expulsiva. Tem maneiras matemáticas de a gente saber isso, é? Será? Bom, se a Bia for caindo eu vou falando aí. Tem maneiras matemáticas de a gente saber sobre isso, por exemplo, os pródromos, você tem contrações que não fecham uma matemática, não tem um ritmo, que elas vão e vêm, não tem ritmo, não tem peridiosidade, são fracas, né? As contrações de fase latente, elas já começam a ter um ritmo em geral de 7 em 7 minutos, né? E aí, essa fase latente já tem uma dor mais moderada, aí a fase ativa que é de 3 em 3, 4 em 4 minutos já é uma dor forte e a fase expulsiva continua de 3 em 3 já com a vontade de fazer força. Mas basicamente, tirando a matemática da coisa, na fase de pródromos é assim, hum, acho que eu vou ter o parto hoje. A fase latente é, ah, o parto vai ser hoje. A fase ativa é, ah, tá doendo. E a fase expulsiva é, ah, eu quero fazer força. Ou seja, é a característica da pessoa. E eu sempre falo, pra ir pra maternidade, via de regra, quando é uma mensagem geral pra todo mundo, vá no começo da fase ativa pra maternidade, só que aí você pode individualizar cada caso que daí depende. Como ela falou, se tiver uma enfermeira que fica em casa, se a maternidade for perto, né? Então daí dá pra ir mais perto da época do expulsivo, da hora do expulsivo e depende de cada maternidade. Tem maternidade que não vai mudar muito a pessoa ficar muito tempo lá dentro da maternidade que a maternidade não vai interferir no parto. E tem maternidade que sim. Tem maternidade que vai ficar enchendo o saco se faz X horas que rompeu a bolsa, se faz X horas que tá usando a sala. Então depende muito de cada casa. Pra isso que eu sempre falo que é importante fazer um plano de parto bem ajustado com equipe, com local, com tudo pra conseguir tirar essas dúvidas. E porque o plano de parto, o combinado não sai caro, né? Então se você combina as coisas antes, depois não sai caro. Vamos ver outra pergunta aqui. Ah não, esse aqui não. Tem um monte de perguntas sobre bebês aqui, mas apesar de eu e a Bia entendermos um pouco de bebês, essa aí eu deixo pros pediatras responderem. Vamos ver, vamos ver. Ah, aqui ó. Essa aqui é uma boa. A Preta na Estrada tá perguntando. VCE, ainda não estão fazendo em época de COVID? Posso responder essa, Bia? Ou você responde? Pode. Pra gente, continua a mesma coisa, porque a versão cefálica externa, pra quem não sabe, é a gente virar o bebê na barriga que está pélvico, né? Como ele muda o desfecho final do parto, deixa o bebê cefálico, melhora as condições de parto normal, e é uma coisa importantíssima pra essa mulher, pra esse bebê, continua a mesma coisa e deve continuar, não deve ser suspenso. Concorda, Bia? Pode ser janela de oportunidade também, né? Não dá pra fazer em 41 semanas, tem que fazer quando estiver lá. Quanto antes, em 36, 37, 38 semanas, se tiver 41 e não tiver outro jeito, vai com 41 mesmo, mas o ideal é fazer no melhor momento. Próxima pergunta. Calma aí, que eu estou escolhendo aqui. Já falamos, aqui, legal. Germano e Paula, acho que é o nome das pessoas que perguntaram aqui. Devo ficar de máscara no hospital todas as vezes que precisar ir, pois minha gravidez é de alto risco? E aí, Bia? Não, se você não está sintomática, você não tem que ficar usando máscara. Mas a gente recomenda que você vá ao hospital se realmente necessário for. Pense em emergências, onde é muito mais provável ter alguém contaminado ou com suspeita. Então, ah, eu estou com cólica, vai pra emergência? Não. Estou com hemorragia. Vou pra emergência? Claro. Porque o risco de você morrer é muito maior do que de pegar covid e não morrer. Então, assim, é uma lança, né? Ou seja, o coronavírus, a epidemia está mostrando pra gente pra que realmente serve o hospital, né? Que não é pra ir à toa no hospital, mas isso sempre foi falado, né? Ou seja, casos de urgência, emergência, hospital. O que é urgência? É risco de morte em 24 horas. O que é emergência? Risco de morte iminente. Pra isso que serve o pronto-socorro, né? Fora isso, não tem porquê. Então, ir pro hospital só em necessidade. Mas pensando que tem uma necessidade, cada pessoa deve ver qual que é a regra daquele hospital. Quando você chegar no hospital, vai ter uma regra. Tem um hospital que vai falar a regra aqui é todo mundo usar máscara. Aí você usa máscara. Se eles falarem não, aqui só casos sintomáticos, aí só casos sintomáticos que usa máscara, então vai pela recomendação do hospital. Eu, particularmente, eu estou indo no hospital, não uso máscara e eu estou frequentando hospitais que tem vários casos de coronavírus internados lá. Como eu citei agora, por exemplo, o Albert Einstein, que eu vou, e o Samaritano, tem vários casos também. Então, eu não vou de máscara, até porque eu, eu, Braulio, eu não tenho medo de pegar o coronavírus, tá? Estou contando aqui pra vocês. Não tenho medo nenhum de pegar, inclusive eu já quero pegar logo, que eu já quero sair dessa fila. Eu acho que eu já peguei, inclusive já sarei. eu quero pegar logo pra ficar imune logo. Então, só que, lógico, tomando os cuidados para eu não transmitir pra outras pessoas, que essa que é a grande questão pra todo mundo. Bom, vamos lá. Só vai dar tempo de mais uma, eu acho. Ah, legal. A Bruna, Zig, eu não consigo, não vem até o final o nome das pessoas. Ainda bem que ninguém colocou nomes aqui do tipo pra fazer pegadinha com a gente, né? Tem aqueles nomes que você... Manda um beijo aí para o Cuca Beludo. Não teve nenhuma dessas. Ó, DPP pra junho. O que esperar? O que você acha, Bia? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não sabemos. É. A gente sabe o seguinte, que a gente tem que ver no dia após dia, a gente tem que olhar pra Itália, olhar pra China, olhar pra outros lugares o que que tá acontecendo, tá? E ver em cada cidade, né? Por quê? As maternidades que são isoladas, que são só maternidades, não devem mudar muita coisa. Porque os doentes de coronavírus são direcionados para os outros hospitais. Mas tem que ver, como eu falei, em Curitiba, por exemplo, vão fechar uma das maternidades, colocar todo mundo na outra. Tem que ver como é que vai estar essa movimentação, mas junho tá muito cedo ainda. Estamos em primeiro de abril hoje, vai passar abril inteiro, maio inteiro, putz, não vai dar pra saber. Essa é a grande resposta. inclusive quem tá falando assim pra mim, ah, posso engravidar agora? Devo engravidar agora? Eu tenho falado assim, ó, dá uma esperadinha, espera um pouquinho ver o que vai acontecer, né? Não é que vai dar algum problema engravidar agora, mas eu não sei como é que vai estar lá na frente, espero que esteja tudo bem. Provavelmente não, mas vai estar bem, né? Esperamos que esteja tudo bem, né? Ah, ó, inclusive tinha essa pergunta aqui, ó, da doutora Mariana, só que eu não sei o final do nome dela, engravidar agora ou aguardar, então justamente o que eu acabei de responder agora, né? Você gostou desse esqueminha das perguntas aqui, Bia? Depois eu não ia perguntar agora pra não gastar tempo, mas... Depois eu te conto, é bem legal. Eu descobri faz pouco tempo também. Ó, tem uma pergunta aqui, eu não sei o nome da pessoa, porque é uma sigla, A-P-P-C-G-R. Vocês estão sentindo que a situação está piorando? O que você acha, Bia? Não é que a gente esteja sentindo, a gente sabe que está, que a curva epidemiológica do Brasil ainda está em ascensão. A curva epidemiológica ainda está em ascensão. Então, assim, ainda vai piorar bastante, ainda vai morrer bem mais gente. E eu acho que isso, a questão, bom, minha impressão é que a questão das mortes não tem como mudar, né? Vai morrer aquele percentual de crônicos, aquele mínimo percentual de jovens ígidos como nós, jovens mais ou menos, já está meio... Então, assim, vai morrer um percentual fixo. A gente só não quer que morra todo mundo junto, que fique todo mundo junto grave, senão a gente não vai só, quem não vai morrer, quem não ia morrer, né? Que não vai ter respirador de todo mundo. Então, assim, vai morrer gente. E uma coisa que eu acho importante para os mais novos, né? Mais novos aí não importa qual é a faixa etária, quanto mais novo, pega mais essa ideia do que eu vou falar, tá? O índice de letalidade ele é menor quanto mais novo, tá? Só que aí você vai falar morreu fulana de tal com 20 anos na Inglaterra, morreu não sei quem com 16 anos na França. Só que o índice de morrer de outras doenças também é baixo nessa idade. Então, se você separar mais velhos de mais novos, pegar só os mais novos, olhar os números e comparar com outras doenças como H1N1, como dengue, como chikungunya, ou qualquer outra doença, acidente de trânsito, sei lá, qualquer outra coisa, inclusive acidente de trânsito nessa faixa etária é até mais alta, né? Mas se você pegar doenças respiratórias, você vai ver que eles estão tudo na mesma faixa de mortes. Então, se você está com medo do corona, você já tinha que ter medo do H1N1, tinha que ter medo da dengue, tinha que ter medo de outras coisas, porque tem a mesma chance de morrer dessas. Então, não fica com medo do coronavírus, só fique com medo de transferir para os mais velhos. Não seja um vetor para os mais velhos, né? Não é bem isso. É além disso, não fique com medo de pegar e de morrer por ele, porque quando você pegar, porque você vai pegar, se você tiver que morrer, você vai morrer. A verdade é essa. A verdade é essa. Seja hoje, o mês que vem, é do que seis meses. Justamente. Fique com medo de... Se você ficar grave, você não ficar grave junto com todo mundo, porque aí a sua chance de morrer aumenta muito. Aí você vai morrer melhor. Porque a grande questão que está sendo discutida e poucas pessoas... Poucas não, vai. Mas muitas pessoas não estão percebendo isso. Nós não estamos discutindo quem vai morrer. Nós estamos discutindo quem vai morrer sem atendimento. É isso que nós estamos discutindo. Porque quem vai morrer, vai morrer. E tem uma outra questão que está sendo discutida, que eu gosto de olhar sempre para o lado positivo da coisa, é que olha que momento para a gente pensar em muitas coisas, em muitas mudanças de relações entre pessoas, entre trabalho, entre casa. Nós vamos aprender a cozinhar em casa. tem um monte de coisa que a gente pode fazer e também olhar para como melhorar a nossa imunidade geral na vida. De alimentação, de alimentação adequada, de esportes. Eu sei que você pratica bastante esportes, né, Bia? Então, as pessoas fazerem esportes, ter atividade física, uma alimentação legal, pensar, putz, será que a vida inteira que eu comi aquele doce que me deixou diabético valeu a pena e agora eu estou num grupo de risco? Isso vai fazer todos nós pensarmos, Será que vale a pena, né? Será que vale a pena eu fumar dois macigaros por dia? Será que vale a pena? Tudo isso vai fazendo a gente pensar em qualidade de vida, que eu acho que é para esse lado que a gente tem que olhar, né, Bia? Tem muito mais coisa também. Tem muito mais coisa, por exemplo, ah, enfim, está acabando o tempo. Bom, vai acabar o tempo, tem 30, seu Bia, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Amém. Fiquei muito feliz. Nós vamos fazer outras no futuro aí, falando só de obstetrícia, sem ficar falando de coronavírus, né? Obrigado, viu? E a resposta, né? Um beijo. Um beijo. Gente, obrigado aí para todo mundo, pela presença de todos. Fica 24 horas aí para quem quiser passar para as outras pessoas assistirem, depois no meu canal do YouTube, Braulio Zorzela Obstetra. Obrigado. Tchau. No dia que eu descobri que aqui você morava algo mudou em mim